Lampeta, ele falava do Jorge, o filme Jorge que vem aí, não é isso? Bacana? Jorge ou Corintiano. Jorge ou Corintiano, e a gente lembrava aqui que um dos seus filhos... Meu filho. Um dos seus filhos, Sérgio. Chama Marcos São Jorge. Sensacional. Marcos São Jorge, é. E não é um sobrenome, é nome mesmo. É que eu tentei botar São Jorge puro, mas não pode. O pessoal não achou, né? Não pode pôr o nome de santo? Não, tem que botar o nome na frente. Jorge pode, São Jorge. Como é que ele falou o nome? Não, é São Jorge. Não pode ser São Vanderlei. São Jorge, tá aqui, ó. Até porque não combinaria. Tá aí, ó. Ele tem em Rio de aqui, não? Vou pegar aqui, ó. Tem foto dele? Tem a do... Tem foto, não. Tem a certidão de nascimento. Deixa eu ler aqui. Peraí, dá pra mostrar. Porque tem gente que não acredita nisso. O escrivão, o Vanderlei, quando ele foi colocar, falou... Nossa Senhora, tá tudo arrebentado. Você vê que é São Jorge, é gato, não? Tem quantos anos? 95 com essa certidão? Atenção. Eu não acredito muito nessas histórias, mas eu vou ler aqui. Peraí. Certidão de nascimento, bacana. Registro Civil das Pessoas Naturais. Tudo certinho. Tá um pouco amassadinho, mas tá valendo. Foi registrado no dia 18 de outubro de 2013. Garotinho, né? Garotinho tem quatro anos, né? Vai fazer quatro anos. Bacana. O pai tá aqui, a mãe também tá beleza. E aí, o nome. Deixa eu encontrar aqui o nome. Lá em cima, Marcos. Ah, é, lá em cima, como se fosse um título. Agora, tudo chique, né? Marcos São Jorge Batista Santos. Deixa eu só dobrar essa parte, porque tem dados, dados, assim, importantes, pessoais que eu não quero... E vou pedir pro Silvio... Até porque tá em boa condição, a certidão. Tá tranquilo. Tá, tô aqui. Tô aqui na tela. Dá pra ver aqui? Dá pra ver? Dá, dá. Dá uma olhada aí. Marcos São Jorge. Dá pra ler? Mostra o nome do pai, que vão descobrir que é meu. E o Van Peta... É isso? Marcos São Jorge. Isso aí. Muito legal. O Escrivão, né, Van Peta, ele foi e ele falou assim... Não, eu entendi. Então é o seguinte. Mas não... Então a filha falou o seguinte, eu fui registrar o menino aí... Essa eu já contei. E eu fui sozinho, sem tomar nada de cara, às sete horas da manhã. Sem tomar nada. Sem tomar café, né? É, sem tomar nada, tá a família da menina toda aí. Todo mundo feliz. É, todo mundo feliz, né? Deus, parabéns, tal. Vamos registrar, bora. Vamos registrar, bora. Chegamos lá, desceu na cadeira de roda com o menino. Chegou lá. Qual o nome da criança? Aí a família falou, eu digo... Não, não, peraí, peraí. Quem mais dá o nome sou eu, sou o pai. Tá bom, então qual o nome você tem pro menino? Eu quero o nome do Santos São Jorge. Não, mas não pode. Digo, como não pode? A família falou... Quem falou que não podia? A família... A família, a família toda, a bateria do lado de lá, a família toda, e eu sozinho, o carro. É. Na retaguarda, sozinho. Isso, oito horas da manhã. Certo. Mas isso não no cartório, né? Não, lá dentro do hospital. Ah, dentro do hospital. Dentro do hospital, São Luís, lá no Tatoapé. Agora... É. Aí falou assim, ó... Por que São Jorge? Digo, porque é o nome do Santos do Corinthians. Não, não pode. A família, eu digo, pode. Pode, não pode, pode. Não, mas é aquele negócio. Se o cara ficar olhando pra mim, olhando pra família, né? Ah, porque registra no hospital. É, no hospital. Aí fez assim... É bully. Eu falei, não tem bully certo. Meu apelido é Vampeta e não tem bully. Vai ser Marcos São Jorge. Eu já errei tudo. Eu quero errar também no nome. Deixa aí, eu quero Marcos... Aí o cara falou, eu sou corinthia, mas não pode, mano. O que? O tabelhão? Ele falou, não, eu sou corinthia, mas não pode. Eu digo, então pode comer, maluco. O cara falou, pode vir um nome na frente. Então bota o meu, Marcos São Jorge. Ó, e tô aqui, já são oito horas. Dá oito e meia, eu vou embora. Senão eu não vou registrar ninguém. Aí ficou, Marcos São Jorge. Ah, ficou legal. Aí eu já chego lá, falo pra ele assim... São Cosme e Damião. Ele fala, não, papai, é São Jorge. Ele fala, fala, que legal. O moleque tá encapetado, meu irmão. O moleque tá encapetado. Tem a foto dele aí, que eu não tenho? Tem, tem foto no celular. Pode mostrar a foto? Pode, por aí, aqui, ó. Tá malandrão já aqui, quer ver por aí. Joga nada. Vai jogar. Três anos. Vamos mostrar a tensão. É, é, vamos vender. O meu Deus tem três e vai chutar a bola. Vamos vender. Ô, Fábio. Por aí que eu vou pegar aqui a foto. Você já sabe se a gente tá bichutando a bola, não. Você tem mais... Eu passo pra você pra pegar essa aí. Não, não, não. Manda a foto para o Silvio. Ah, vou mandar. É. Eu passo pro Silvio aqui, eu sei. Você tem, você tem? Ah, então eu passo. Vou passar pro Silvio. Aí a imagem fica legal no ar, né? Vou botar. Fica bacana. Manda pro Silvio, que é o nosso homem das câmeras. Nossa, puxou a sua cara. E a pouquinho você vai conhecer o São Jorge. Parece o Marcos. Tá passando os filhos. Parece o Marcos. São Jorge você vai conhecer daqui a pouco aqui no... Atenção, você que não tá com imagem, está só com áudio, dá tempo de você ligar o seu computador agora. É o nosso Mr. K. E você vai acompanhar, vai acompanhar isso. Já mostramos aqui a certidão de nascimento. E é, é verdade. Marcos São Jorge, o filhinho dele, um dos filhos dele. E a foto do garotinho, que vai fazer quatro anos em outubro, agora. Nós estamos mandando lá pro Silvio Luiz. E ele vai colocar no ar. Já, já, você vai conhecer. Tá legal? Acho que dá tempo até do intervalo. Pode ser agora? Tá indo, tá chegando lá. No intervalo, e nós já voltamos com o garotinho. Já, já. Atenção, vamos mostrar então o Marcos. São Jorge, o garotinho. Ai, que figo. Olha, o chapéuzinho lá. Atenção, na tela. Como diriam os grandes apresentadores do Brasil. Na tela. Ó, o Vap, ele deu sorte, hein? Esse é o Marquinhos. Meu Deus, Vap, pelo amor de Deus. Muito legal. Que figo, hein? Olha que tá encapetado. Rumpetinha. Puxou a mãe, como Deus é bom, hein? Ele é que tá encapetado, mano. Beleza, Beleza. Bacaninha, lindinho. É mesmo. Muito bom. Esse é o Marcos São Jorge. Estamos falando disso, porque hoje também, além de falar do garotão, hoje é aniversário do Corinthians, 107 anos o Corinthians. E do José Manuel de Barros, e tem tanta gente importante. A Bel Braga hoje também. A Bel Braga também faz aniversário hoje. Tem muita gente legal. Quando o seu filho não usar mais as roupas, passa pro José Manuel. Tá legal. E o Veloclube do Brasil, que é o grande clube lá de Rio Claro. Também faz. É o gigante de Rio Claro. É o gigante, né? É o gigante de Rio Claro. E é a mesma data. 107 anos igual o Corinthians. Um dado no mesmo dia.